Ei, o seu demônio, bota um Jonatas Felipe aí! Não, não, não! Para, para, para! Você já foi, nego! Vamo pra parte 2! Ei, bruxo! Bota um Jonatas Felipe pra elas arrastar essa gaveta, tchê! Arrasta essa gaveta, essa novinha safada! Jonatas Felipe Novas! Arrastou a gaveta, então vai com o bumbum tantar! Vem 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 com o bumbum tantar! Essa é mais uma do Top DJ de Itajaí, Santa Catarina! AJ! Jonatas Felipe Jonatas Felipe Música As Puta Pira Foi empurrar, foi empurrar, foi empurrar no popodão Foi empurrar, 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 foi empur O baile tá lotadão, não tá dando pra andar AJ, Jonatas Felipe, e aí Pia, por que esses olhos estrelados? Será porque sou debochado? Vem porra, vem porra, vem porra, vai pak Vem porra, vem porra, vem porra, vem porra, vai pak Ai, 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 ai Viroca, em dose dublã, pode vir que aqui tá tendo Pode vir que aqui tá tendo Pode vir que aqui tá tendo Arrasta essa placa cachorra safadinha E aí, Jônatas Felipe, e aí, será que bateu, camaradinha? Ô louco, espancou Quando eu peru bater na sua xeraca, pode ter certeza que vai dar pt Novinha me provoca pra tu ver Quando meu peru bater na sua xeraca, pode ter certeza que vai dar pt Vai começar a putaria Tava eu de dia a dia AJ, Jônatas Felipe, você pode até copiar Mas igual? Jamais! Pau, pau é lo que é pau Pau, pau é lo que é pau Pau, pau é lo que é pau Ava eu de dia a dia A vistona vier no grau Sabe o que ela quer Pau, sabe o que ela quer Pau, pau é lo que é pau Pau, pau é lo que é pau Vai!